São mais de 2 mil artigos que estão sendo analisados pelos 36 profissionais do ramo de direito que compõe a comissão. Entre as mudanças propostas está o fim das menções a homem e mulher em casamentos. Pela proposta, a união se realiza quando duas pessoas, livres e desimpedidas, manifestam vontade de estabelecer vínculo conjugal. Os chamados pets deixam de ser considerados bens móveis e passam a ser reconhecidos como seres com sentimentos e direitos. Em caso de herança, descendentes e ascendentes seriam considerados obrigatoriamente herdeiros. Para a doação de órgãos, bastaria a autorização por escrito do doador. O atual Código Civil foi instituído em 2002, após 40 anos de discussões. Em agosto de 2023, duas décadas depois, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu criar uma comissão de juristas para atualizar a legislação. Os integrantes têm até o dia 12 de abril para apresentar as propostas. Depois de receber o texto da comissão, Rodrigo Pacheco ainda pode sugerir modificações antes de encaminhar o projeto de lei para as comissões e ao plenário da Casa. Agora vai entrar a questão política de uma análise acurada, principalmente dos trechos onde há mudanças significativas. A gente já tem o consenso na maioria do texto. A ideia é facilitar a vida das pessoas, destravar a vida das pessoas, facilitar o máximo possível e trazer o Código Civil para o mundo digital.